O corpo foi encontrado por este morador na lateral da rua, embaixo de uma árvore, logo no início da manhã, no Parque Alvorada. A gente vinha vindo ali da chácara de um colega nosso, do Sr. Remy, que eu estava indo fazer um trabalho para a filha dele na Vila Vitória. Quando a gente saiu lá no colchete de lá, já avistei o Sr. Remy, provavelmente vai ser um corpo de alguma pessoa que está ou dormindo ou provavelmente morta. Valdimir Bandeira Labre foi morto com um tiro na cabeça. O disparo foi a curta distância. Crime cercado de mistério. O corpo foi encontrado aqui no final da rua circular Atlântico Sul, a mais ou menos 100 metros do local de onde nós estamos. Lá onde vem aquele grupo de pessoas. Dentro do mato tem um capacete. Quem passou por aqui e observou o corpo acredita que esse capacete seja da pessoa que está morta ali à frente. Tem também vários objetos que foram deixados ou caíram ao longo do caminho, como esse boné aqui e um pouco mais à frente ali, chave e carregador de celular. O senhor conhecia o rapaz ali? Olhou de perto? Conheci, não. Tentei ver se conheci, mas não conheci, não. A polícia civil investiga se essa moto, que foi encontrada a mais de 500 metros do local onde estava o corpo, no cruzamento das ruas Ouro Verde, 7 de setembro, pertence à vítima. Mesmo estando no nome de outra pessoa, Valdemir tinha passagem pela polícia com violência doméstica por ameaça e lesão corporal e tentativa de feminicídio. O corpo foi localizado à margem de uma rua, no entanto, a motocicleta dele foi encontrada a mais ou menos 1 quilômetro de distância do corpo. Consta que com relação à vítima, a passagem pela polícia e pelo sistema prisional, pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e também o crime de tentativa de feminicídio. Moradores do Parque Alvorada 1, na região onde o crime aconteceu, reclamam da falta de segurança no local. A gente encontra tiro, mesmo aqui, vem moto, deixa moto aqui, tinha um carro outro dia bem aí, abandonado aí, aí a polícia vem e põe aí. Vê quanto tempo parece isso aqui, porque está tudo abandonado para cá, aqui está meio deserto isso aqui.